Você já foi indicado para alguma coisa? É, tipo assim, alguém vai representar a escola, alguém vai representar a empresa, alguém vai representar o bairro, a cidade, e de repente escolheram você? E aí você vai para lá com todas as honras para falar em nome daquela comunidade? Você já foi indicado para algum prêmio? Você já foi indicado para alguma bocada boa, um restaurante legal, ou para ir para uma festa? Alguma coisa assim que foi muito legal e alguém podia indicar, vários amigos indicaram você? Pois é, é sobre essa questão de indicação que nós vamos conversar um pouquinho agora. E eu queria que você tivesse muita atenção, porque eu creio que esse bate-papo vai fazer um bem tremendo para a sua vida. Tá certo? Por hora se inscreve no canal aí, toca no sino, para todo mundo saber que você quer ser informado de que tem um vídeo novo. Se você puder copiar o link desse vídeo e mandar para os amigos, é legal, porque mais gente pode ser abençoada diariamente. Hoje eu quero ler com você o texto do primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, e nós vamos ler o versículo 3, tá certo? Diz assim, Olha que interessante, Deus cansou de Saúl como rei de Israel. Saúl não aproveitou a oportunidade. Quantas vezes a gente não aproveita a oportunidade, né? Quantas vezes a oportunidade vem e a gente joga fora. Às vezes a oportunidade é melhor que ela nem venha, porque se ela vier, você não estando preparado, você vai desperdiçá-la. E isso vai gerar um mal-estar incrível, porque uma coisa é não ter, outra coisa é ter a oportunidade de ter e jogar fora. Quantas pessoas que porque foram promovidos antes da hora, porque receberam uma oportunidade antes da hora, jogaram fora. Eu me lembro de alguns jogadores que foram lançados no time principal antes da hora. Eram jovens ainda, muito imaturos, mas jogavam muito bem. E aí, alguém precisando daquele jogador daquela posição, tirou lá do júnior, do juvenil e colocou no profissional. E aí, a pessoa se perde, porque começa a ser aplaudida, começa a achar que pode isso, que pode aquilo. E aí, de repente, comete um erro em campo e aquilo recebe uma cobrança muito grande da torcida e a pessoa fica frustrada e nunca mais se levanta. Então, é muito sério receber uma oportunidade e não aproveitar. Mas, voltando ao texto de 1 Samuel 16, versículo 3, olha o que está acontecendo. Porque Deus cansou de Saul, ele que é um novo rei para Israel. Então, ele fala para o profeta, para o sacerdote Samuel. Olha, vai na casa do Jessé, porque lá na casa do Jessé, um dos filhos dele vai ser o novo rei. Eu vou indicar quem é. Eu vou indicar quem é. Olha que legal. Deus indicando. Deus indicando. Esse momento é incrível. Por quê? Porque Samuel vai até a casa do Jessé, fala assim, Jessé, traz aí teus filhos aí, porque um deles vai ser rei. Ele traz os filhos e todos que o Jessé achou que seriam candidatos a rei, nenhum serviu. O que Samuel achou que ia ser candidato a rei, também não serviu. Mas depois, aquele que era rejeitado, aquele que ninguém esperava, era o indicado de Deus. E aí a gente fica pensando numa coisa. Por que Deus indicou Davi e não indicou os seus irmãos? Porque Davi tinha algumas coisas na sua vida que seus irmãos não tinham. A indicação de Deus não é gratuita. Deus não indica de bobeira. Deus não indica porque eu não tenho o que fazer. Deus não indica qualquer um só para acabar o serviço. Às vezes a gente faz isso, né? Ah, dá para fulano fazer. A gente indica só para ficar livre logo, resolver logo. E não ficar pensando naquilo. Mas Deus não. Deus viu em Davi o que era necessário para que ele fosse indicado. É muito interessante isso. E aí a pergunta que eu faço é, Deus vê em você o que você precisa para ser indicado? Talvez você pergunte, indicado para quê? Não sei. Indicado para montar uma empresa que vai ser líder de mercado. Indicado para montar um grupo num projeto social que vai revolucionar a América Latina toda. Indicado para pastorear uma igreja que vai ter uma repercussão mundial. Indicado para casar com uma mulher linda, um homem maravilhoso, uma pessoa incrível que vai te fazer muito feliz e juntos vocês vão construir alguma coisa muito bonita para Deus. Indicado para ser pai e mãe de alguém que vai fazer a diferença na história. Não foi assim com José e Maria? Deus indicou José. Deus indicou Maria. Não foi aleatório. Não foi sorteio. Não foi por acaso. Não foi uma mulher engravidando e Deus falando, olha, vou pegar o filho que você já está esperando e vou fazer uma obra com ele. Não. Deus escolheu. Deus indicou. Sabe? Deus quer te indicar. Talvez você fique reclamando da vida. Talvez você diga, certas coisas não acontecem comigo. Talvez foi bom que não aconteceu, porque você não estava preparado para a indicação. Talvez você ia fazer feio. Ou talvez você ia até fazer bonito, mas o teu coração ia ficar feio. Talvez você ia ficar insuportável. Sabe? Tem gente que faz coisa tão bonita, mas o comportamento que tem é tão feio. Tem gente que faz coisa tão legal, mas a postura que tem é tão feia. Então, eu queria te incentivar a se aproximar de Deus. A confiar que não é indicação de ninguém que vai mudar a tua vida. Não é o networking de ninguém. Claro que conhecer pessoas, ter networking, tudo isso é importante. Mas existe alguém que não depende de networking. Existe alguém que não depende de ecossistema. Existe alguém que pode botar o dedo em você e falar, é você. Independente do fato de todo mundo ao redor ser contra essa opinião. Por isso, eu queria te convidar a se aproximar de Deus. Andar com Deus. Para que você seja indicado por Deus. E assim você possa viver algo lindo, maravilhoso. Algo incrível. Alguma coisa que você tenha orgulho. E sabe? No final da vida, você não vai ter orgulho de ter ficado muito rico. Mas você vai ter orgulho de ter feito alguém deixar a pobreza. No final da vida, você não vai ter orgulho de ter muitos diplomas. Mas vai ter orgulho de ter ensinado alguma coisa que serviu para mudar a vida de alguém. Não vai ter orgulho de ter ido a muitos cultos. Mas vai ter orgulho de ter levado alguém ao culto. E a Deus. É o que você faz. É o que você deixa de legado que vai contar. E não o que você acumulou para o seu eu. Que Deus te abençoe. Que Deus te prospere. E que você seja indicado por Deus. Deus te abençoe. E que você acha 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 que